Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h. Aqui vocês podem pedir, podem perguntar sobre qualquer um dos assuntos que eu vou falar agora. Direito do consumidor, direito tributário, direito de família, direito tributário não, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Qualquer um desses assuntos, vocês podem escrever, podem perguntar, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer um desses assuntos. Nós sempre temos aqui advogados e especialistas em cada área para responder sobre os assuntos que eu mencionei há pouco aqui no programa. E as perguntas podem ser encaminhadas através desses endereços que estão aí na tela. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba.tv.com.br. Podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530. Se quiserem, usem o nosso WhatsApp, que é 98451 6352. Ou, se preferirem também, podem usar a nossa página no Facebook. É só acessar a página do Consumidor em Pauta. Qualquer um desses endereços está à disposição de todos vocês para as perguntas que vocês quiserem fazer para eliminar as dúvidas que vocês tiverem sobre todos esses assuntos que eu falei aqui. Está bem assim? Estamos combinados? Hoje nós vamos tratar aqui de direito do trabalho. E o direito do trabalho tem provocado um grande número de perguntas por causa, é claro, da reforma trabalhista que está acontecendo, que aconteceu, que está acontecendo, que vai mudar, que está mudando, essas coisas todas. Então, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa mais uma vez, doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Machado? Boa noite aos telespectadores. E com ele, doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Boa noite ao pessoal de casa. Doutor Diego hoje veio aí, ele e o doutor Paulo vieram com um livro ali daqueles que eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eles incomodarem muito, eu jogo na cabeça de um aqui que eles vão ver o que é bom para todos. É a CLT já com coisas da reforma ou ainda não? E essa CLT especificamente não ainda, Machado. Sim, mas elas já estão... Até porque a reforma, ela recém entrou em vigor e já tem medida provisória, então haja imprensa que dê conta de tanta atualização, é praticamente impossível. Eu já perguntei de propósito, doutor Paulo, porque eu sabia que é impossível fazer uma CLT nova com tanta mudança que vem acontecendo. Tanta mudança, tantas opiniões diferentes, os juízes, um pensa uma coisa, o outro pensa outra, a aplicabilidade, o que vale o processo ajuizado anteriormente à reforma, posteriormente, os efeitos processuais. Então, realmente, assim, muita confusão no judiciário, nos advogados, nos peritos, que fazem as perícias de insalubridade, periculosidade. Realmente, a reforma, ela está muito conturbada. Eu hoje recebi das mãos da Sandra, que é a nossa produtora, uma série de perguntas, várias sobre direito do trabalho, que eu nem... Jorge, só dei uma olhada por cima e deixei, porque não adianta, nós não vamos poder ler hoje. Elas, elas, a maioria delas tratando sobre, perguntando dúvidas, trazendo dúvidas sobre a nova reforma. Certamente, Machado. Então, isso aí não adianta. Não adianta, é natural, as coisas estão acontecendo assim e vão seguir por um bom tempo. Vamos para as perguntas? Vamos, vamos lá, Machado. Primeira pergunta é para o doutor Paulo, e quem faz a pergunta é o Rosalino, que vem da cidade de Viamão. Trabalhei de janeiro a agosto de 2017 em uma empresa. Pedi demissão e eles disseram que me ligariam para dar andamento no processo de demissão. Mas, até agora, não ligaram. Fui duas vezes até a empresa e não consegui resolver nada. Ele foi demitido em agosto, que você já faz setembro, outubro, não é? Já foi quatro meses. O que eu devo fazer? Está perguntando o Rosalino, doutor Paulo. Rosalino, lamentável a tua situação. Primeira coisa que tu deve fazer, já depois de tanta insistência a empresa não ter tomado atitude nenhuma, vá ao Ministério do Trabalho e fazer uma denúncia. Que, no caso, a tua cidade é... É Viamão. Viamão. Então, vá à Delegacia Regional do Trabalho, vá ao Ministério do Trabalho e faça uma denúncia, porque isso tem que ter um fim. Claro. Mas, paralelo a isso, nós orientamos que tu procure um advogado trabalhista, porque nós temos que ver se tu tens documentos que comprovem que tu pediu demissão. Daqui a pouco, essa própria empresa, por falta de documentos, não adianta pedir demissão só de boca. A empresa pode alegar que tu abandonou o emprego. Então, procure um advogado trabalhista que, certamente, tu tens que ajuizar uma ação para buscar as verbas recisórias. E nós sempre orientamos, Rosalino, pedido de demissão, o ideal é que seja feito por escrito, de preferência em duas vias. Então, a pessoa que receber o teu pedido de demissão, faz o pedido de demissão, faz ela assinar um protocolo que ela recebeu, que é a prova que tu tens da data do pedido de demissão, e para posterior pagamento das verbas recisórias. É, o pedido de demissão tem que ser por escrito. Não pode ser como se diz lá, eu ia dizer o nome da cidade, mas é lá no interior. Não pode ser bocalmente, né? Isso aí, Machado. Tem que ser o fio do bigode e não dá. Não dá. Tem que ser documentado. A pergunta, doutor Diego, é a seguinte. O Cláudio mora aqui em Porto Alegre. Estou de aviso prévio e gostaria de saber se posso ir até a empresa e não fazer o mesmo que fazia antes de receber o aviso. Ele quer saber se ele pode trabalhar um pouco menos. Pois bem. No final do dia que ele estiver lá. Então, Cláudio, o que acontece? O aviso prévio, ele pode ser trabalhado ou indenizado. Mas, em qualquer das hipóteses, ele conta, ele integra como tempo de efetivo serviço para todos os fins legais. O que isso significa? Que, durante o período do aviso prévio, continuam a valer todos os deveres, todos os direitos e obrigações, tanto do empregado quanto da empresa. Certo? Então, durante o período do aviso prévio, você tem que continuar desempenhando as suas mesmas funções, com a mesma dedicação que havia, que vinha desempenhando antes. Certo? O único benefício que o empregado tem no período do aviso prévio, ele pode escolher, Machado, se vai reduzir a jornada dele em duas horas diárias ou se ele prefere reduzir em uma semana. E isso é justamente para beneficiar o empregado a conseguir um novo emprego. É um período que ele tem, que a empresa disponibiliza para ele justamente buscar uma nova atividade, um novo emprego. Mas, os direitos e obrigações subsistem no período do aviso prévio. Então, continue a desempenhar as suas funções como vinha desempenhando. Está certo, Cláudio? Doutor Paulo, nós temos mais uma pergunta aqui sobre o aviso prévio. Só que essa vem da cidade do Alegrete e quem manda é o Márcio. Assinei aviso prévio dia 1º de novembro e gostaria de saber se com a reforma trabalhista a empresa pode descontar os 40% ou deve descontar somente os 20% aprovados recentemente. O que é esse desconto de 40% e 20% aí que ele está falando? Perfeito. Eu acredito, Machado, que o Márcio, boa noite, Márcio, eu acredito que tu estás confundindo um pouco esses institutos do direito. Na verdade, quando a pessoa é demitida, a pessoa recebe uma multa de 40% sobre o fundo de garantia. Então, ela recebe o fundo mais a multa. Se o fundo for mil, ela vai receber mil e quatrocentos. Exatamente, e pode movimentar o fundo. No caso do Márcio, foi um pedido de demissão? Assinei aviso prévio, ele não disse. Ah, aviso prévio, então ele não disse. Então, o que ocorre? A dispensa sem justa causa, ela não teve alteração nesse sentido com a reforma trabalhista. Então, a pessoa que for dispensada sem justa causa, ela recebe a movimentação do fundo acrescido dos 40%, não modificou. O que modificou, e que talvez seja a dúvida do Márcio, seja a questão do pedido de demissão. O pedido de demissão depois da reforma, ele pode ser feito consensualmente. Ou seja, a empresa, ela paga 20% sobre o fundo de garantia, da multa, sobre 80% do valor que é devido, em vez dos 100%. Então, provavelmente o Márcio, ele está confundindo os institutos. Certo. É, eu confesso que quando eu li a pergunta, eu não tenho nada que ver com isso. Eu deixo bem claro para você aqui. Só que eu digo assim, puxa, eu não tenho uma pergunta. E não é desconto, na verdade, é um acréscimo. É um acréscimo. Mas essa hipótese que o doutor Paulo falou é só na rescisão por mútuo acordo, né? Sim, claro. Quando o empregado e a empresa decidem rescindir o contrato, a indenização é mais ou menos pela metade, né? E eu faço a pergunta aqui exatamente como ela vem para mim. A não ser que tenha um absurdo aqui, claro, que a gente não vai colocar no ar. Mas quando ela chega e ele perguntou isso, eu digo, bom, vou perguntar para quem sabe. E se restou alguma dúvida, o Márcio complemente, né? Pode complementar que a gente responde. Doutor Diego, a dona Sônia mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ela disse que encaminhou um currículo para uma empresa que estava precisando de depiladora. Mas informei que eu ainda estava fazendo o curso. Fui dispensada para sair mais cedo do emprego para poder fazer o curso. Meu curso acabou e eu fiquei no trabalho, já faz três meses. Mas minha carteira ainda não foi assinada. Gostaria de saber se está correto não assinar a minha carteira. Muito bem. Sônia, com certeza que não está correta essa atitude da empresa. Assim que o empregado é admitido pela empresa, a empregadora tem o prazo de 48 horas para efetuar a anotação na carteira de trabalho. E deve ser anotada a data que realmente a pessoa começou, independentemente do tipo de contrato. Pelo que eu entendi, o fato de você não ter curso, de repente a empresa justificou isso como sendo o motivo de não assinar. Mas conforme o artigo 29 da CLT, a empresa tem a obrigação de anotar a carteira, que é um direito fundamental do empregado. E isso deve ser feito no prazo de 48 horas. Até aproveitando, Machado, de repente, leu o artigo 29 rapidamente aqui. Vamos lá. Se eu conseguir localizar rápido aqui. Vamos pelo índice aqui, 29. A carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada contra recibo pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para nela anotar. E aí a data de admissão, a remuneração e as condições do trabalho. Então, com certeza está equivocada a empresa, Sônia, então você pode cobrar da empresa, se não resolver, ingressar na justiça para ver reconhecido esse vínculo de emprego. É, talvez... Vou dar aqui um advogado do diabo. A empresa pode ter dado uma de um sem braço e feito a confusão. Olha, estava no curso ainda, não tinha completado o curso. É, muitas vezes a empresa justifica, mas era só um teste, né, com o empregado. Mas para isso existe o contrato de experiência, justamente para esses tipos de casos, né? Para ver se há uma adaptação de ambos os lados. Exatamente. Que não pode deixar de contabilizar como tempo de serviço. É. O Gerson é que tinha razão, né? Brasileiro sempre gosta de levar vantagem, mas... Doutor Paulo, vamos lá. A Carine mora aqui em Porto Alegre também. Estou pensando em impedir demissão do emprego, mas tenho uma dúvida. Tenho duas faltas ao trabalho e gostaria de saber se elas serão descontadas da minha rescisão. Carine, né? Carine. Carine, depende. Se essas faltas que tu tiveste, elas têm justificativa, por exemplo, um atestado médico, a empresa não pode lhe descontar. Se elas não são justificadas, a empresa pode descontar, sim. É? Sim, tranquilamente. Então, mas isso aí vai descontar lá nas verbas rescisórias dela. Nas verbas rescisórias. Esse desconto, ele não vale para as férias, né? Que é o artigo 130 da CRT. Mas para fins de desconto do saldo de salário do mês, enfim, sim, com certeza. A não ser que ela já tenha sido descontada no mês anterior, né? Que essas faltas sejam anteriores. Mas se foi no mês da rescisão, né? Eu entendo que a pergunta foi no transcurso do último mês. Aí ela desconta como dia de trabalho, né? Claro. Saldo de salário. A dona Odete, doutor Diego, mora na cidade de Tramandaí. Fui demitida há quatro meses. Foi dado o aviso prévio. E nesse meio tempo, a empresa mudou de dono. Liguei para a minha ex-patroa, que pediu para dividir o pagamento. Aceitei. Mas mesmo assim, ela não me paga. E nem atende mais ao telefone. Agora a dona Odete quer saber o que ela faz. Complicada a situação da dona Odete, né? Certo, complicadíssima. Então, dona Odete, como visto, a empresa já está equivocada, né? Ela, passado o prazo de dez dias para pagamento da rescisão, a empresa já lhe deve, inclusive, multa. E a rescisão, ela deveria ter sido paga, já falei do prazo, mas em uma única vez, né? O que que acontece? O fato de a empresa ter sido comprada por outra pessoa, isso não impede, não atrapalha em nada os teus direitos. Tu podes, inclusive, ingressar com uma ação contra a empresa, pleiteando o pagamento, e essa nova dona irá responder. Por que isso? O empregado, ele faz um contrato com a empresa, pessoa jurídica. E não com o dono, pessoa física. Via de regra, né? Então, a obrigação é da pessoa jurídica com o empregado. E a empresa não quitando as obrigações, o empregado vai acionar aquele CNPJ. E aí, o atual dono que irá responder. Isso está previsto na CLT também, no artigo 448. Se o Machado permitir, vou abusar da CLT hoje. Ler rapidamente aqui o artigo. Por que eu não permitiria? Quero saber. Machado, o senhor que manda aqui no programa. Não, não, o senhor não. Vamos ver o artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, a mudança na empresa não vai lesionar o empregado de forma alguma, porque ele não teve culpa pela mudança na empresa, pela alteração, né? Ele fez um contrato com a empresa, então agora ele poderá mesmo, com outro dono, acionar aquele CNPJ na justiça para cobrar os seus direitos, com certeza. Porque se fosse o contrário, né, Machado? É só promover pequenas mudanças e tu sempre prejudica o trabalhador. Claro, evidente. Então, por isso que o artigo, ele vem a proteger o trabalho. Claro. O cara diz assim, olha, eu estou mal de vender a empresa aqui, eu estou dando azar do Machado que ficou. É a sucessão trabalhista que assume o passivo trabalhista, né? Doutor Paulo, olha aqui, o Juliano mora na cidade de Guaíba. Ele diz que trabalhou durante nove anos numa determinada empresa. Sempre fiz horas extras e eles pagavam direto na conta, mas não registravam em folha de pagamento. No último ano, exerci o cargo de supervisor, mas eles não me registraram, pois alegam que não podiam fazer registro retroativo. Posso fazer algo em relação a isso? Juliano, não só pode como deve. Tu tens que procurar um advogado trabalhista e ingressar com uma ação trabalhista com 100% de certeza, Machado. Primeiro por quê? O problema do pagamento por fora. O pagamento por fora, ele exclui direitos do trabalhador. Ele afeta a questão do INSS, que vai afetar a aposentadoria. O Juliano trabalhou quantos anos? Foi oito ou nove? Trabalhou nove anos. Nove anos. Então, são nove anos a menos dos valores que vão compor a sua aposentadoria. Além disso, esses valores pagos por fora, que não constam no contra-cheque, eles não vão compor todas as verbas trabalhistas. As horas extras no descanso semanal remunerado, férias, décimo terceiro. Então, na verdade, é um emaranhado de problemas. E o Juliano, pela descrição, ele ocupou o cargo de supervisor, que não só pode, mas como deveria ter sido anotado na carteira, e pode ser anotado, inclusive, retroativamente. Pois é, disseram para ele que não podia. Então, na verdade, Juliano, tu tens vários problemas referentes à tua questão trabalhista. É. É a lei do Gerson, não adianta. É sempre. Bom, doutor Diego, o Moisés mora na cidade de Triunfo. Faz um ano e cinco meses que trabalho numa empresa. Quero saber se posso entrar com pedido de licença médica no INSS. Moisés, depende, tá? Mas depende do quê, Diego? Se tu estás ou não incapacitado para o trabalho. Se tu estás doente e não pode trabalhar, você tem que ir até um médico, pode ser um médico particular, e esse médico vai avaliar a sua situação de saúde. Ele, verificando que você não está apto a trabalhar, em razão de doença, ele vai emitir um atestado médico, e aí você tem que levar esse atestado médico até a empresa para tirar essa licença saúde. Como é que funciona? Os primeiros 15 dias de afastamento por doença, é ônus da empresa pagar o seu salário afastado. Se a sua incapacidade persistir por mais tempo, acima de 15 dias, a partir do 16º dia, aí é ônus do INSS. A empresa tem a obrigação de te encaminhar para o INSS para você receber o auxílio-doença. E aí, no INSS, vai ser feita uma perícia com um médico do governo, que trabalha para a autarquia, para a previdência, e constatada a incapacidade, aí você fica, popularmente falando, fica afastado, né? Fica recebendo benefício, fica encostado. Fica afastado, recebendo benefício previdenciário, e aí o médico mesmo vai estipular uma data de alta. Certo? Então, se você está incapaz para o trabalho, você pode sim buscar esse benefício da licença saúde, que no âmbito previdenciário é o auxílio-doença. E ele tem um ano e pouco já de contrato. Já de cinco meses. É, então já possui carência suficiente para gozar do benefício do auxílio-doença. Doutor Paulo, vou lhe fazer a última pergunta do programa, mas eu não gosto muito de falar quando envolve profissional, mas é a pergunta que eu vou fazer. A dona Lenira mora na cidade de Esteio. Ela foi demitida do emprego e agora diz que um advogado lá que ela procurou quer cobrar 30% sobre o fundo de garantia do tempo de serviço dela e sobre o salário de desemprego. E ela quer saber se isso é correto. Lenira, depende muito da circunstância. Vamos explicar. Pelo que eu entendi da tua pergunta, se o advogado está te cobrando fundo de garantia e seguro-desemprego, provavelmente tu ajuizaste uma ação ainda trabalhando. Então, nesse caso, o advogado, no contrato, ele vai estipular ali, se for sobre o valor bruto, ele envolve verbas recisórias. Porque tu só vai receber o fundo de garantia e o seguro-desemprego por conta da ação trabalhista. Então, a ação trabalhista te ajudou a conseguir essas verbas. Então, o advogado pode, a lei não proíbe, ele pode cobrar honorários sobre essas verbas. Se tu ajuizaste a ação depois que tu foste demitida, não tem o mínimo cabimento o advogado te cobrar esses honorários. Está vendo? É como diz o doutor Bonato, é assim que funciona. Doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço a oportunidade. Eu quero agradecer os agradecimentos que o senhor prestou aos nossos telespectadores, doutor Diego, também. É sempre um prazer, Machado, participar aqui na TV Educativa. Essa semana eu achei umas fotos da banda do Assunção, lá da primeira banda do Assunção. Eu vou publicar no Facebook, só para dar uma alegria para o doutor Diego, para não duvidar mais que eu estou aqui. A gente gosta de ver, com certeza. Na primeira banda do Assunção. Bom, a todos vocês, eu quero agradecer pela presença mais uma vez no programa Consumidor em Pauta. Quero lembrá-los que amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta aqui, seis e meia da tarde, vou conversar com o professor Cláudio Bonato sobre direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri